É, bom, acho que quem perdeu acima de tudo e tudo isso que tá acontecendo foi a Netflix, né? Ela é uma história realmente a nível de um documentário bem surreal. Acho que foi um conto de fadas que nós vivemos aqui, acho que em todos os aspectos, né? Vocês que puderam acompanhar o trabalho e trabalharam também junto, nós que trabalhamos inserido diretamente, e o torcedor, eu acho que é mais uma história dentro do futebol que vai ficar marcado pra sempre. Acho que o plano de Marte, eu falava isso lá dentro, ele só foi essencial porque os resultados também ajudaram, mas porque o amor da torcida também ajudou. Mas o essencial realmente dentro do plano de Marte que ele quis simbolizar foi exatamente isso que se falou já, a questão da UTI, e era real aquilo. Eu acho que o clube estava na UTI, literalmente, sendo bombando ali pelo enfermeiro que era o torcedor, e estava nas últimas, né? E ele ressurgiu. Por alguma razão ele acabou ressurgindo, agora que a gente pode concretizar tudo isso pelo acesso e tudo mais, mas ainda está sob cuidados. E foi uma simbologia tão grande quando nós jogamos a final em casa, porque poderia ser no Couto ou na Arena, mas não, o paciente voltou pra casa, né, literalmente. E eu acho que a simbologia de tudo que o Marte planejou, ela acabou casando em todos os aspectos, todos mesmo. E o que a torcida fez me surpreendeu. Não só de encher todos os jogos em casa, principalmente, mas pelo amor, literalmente, que estava adormecido, e aí, mais uma vez, você foi feliz na pergunta, pelos últimos anos, principalmente, né? Teve um ano que o Paraná caiu duas vezes. Foi em janeiro e no final do ano acabou caindo de série duas vezes, né? E é muito sofrimento pra uma torcida só, nesse sentido, nesse aspecto. Então, acho que tudo que aconteceu dentro desse plano, dentro dessa complexidade e essa junção, tá? Diretoria, comissão com os atletas, o Marte, o torcedor, ela voltou à tona tudo que já foi o Paraná Clube já. Então, acho que foi realmente um conto de fadas, muito bem vivido, muito emocionante. Os bastidores têm muita coisa pra contar pra vocês, dentro da medida do possível. Os torcedores relatam muitas coisas. E, pra mim, o que ficou, assim, como plenitude disso tudo, foi ouvir crianças que mandaram cartas pra nós, que nunca tinha gritado, é campeão. Por mais que seja uma segunda divisão, mas ela é uma reconstrução e passa por isso. E ver a média e a velha guarda, novamente, poder sorrir, brilhar nos olhos, estender a bandeira, colocar a camisa. Porque foi um clube que teve já a sua história vitoriosa lá atrás e agora tá podendo estufar o peito por esse momento específico. Volto a dizer, alguns podem falar que é a segunda divisão. E eu falo pra vocês que talvez a maioria dos clubes não faria o que essa torcida fez numa segunda divisão. É verdade. Boa tarde, Tchek. Alexandre Sinechal, comentarista da Jovem Pan News. A gente sabe, de informações de bastidores, que você teve uma parcela muito grande na montagem do elenco. De conversas com jogadores, de buscar atletas pra vir jogar no Paraná, mesmo que fossem só dois meses, né? Que a gente sabe que a situação dos jogadores é de buscar contratos maiores, né? De ter um calendário completo. Como é que foi essa parte do teu trabalho, essa parte dos bastidores? E você consegue avaliar qual foi a importância do teu personagem, do Tcheko, nesse caminho todo da montagem do elenco do Paraná pra ser campeão da segunda divisão? Quando você é inserido no processo, você não consegue entender essa dimensão. Às vezes demora pra cair um pouco a ficha e você também, às vezes, não consegue entender a importância que você tem em todos os sentidos, o que você quer me representar na pergunta, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, não, cara, você é crucial, você foi importante nesse sentido, você é outro treinador com nome não tão representativo no futebol, talvez os jogadores não viam. A gente não tem essa noção, realmente a gente não tem. O que foi de diferente pra mim, em todos os aspectos, é que eu me senti como um manager europeu. O que é um manager europeu? Isso é comum, é uma cultura aula, é cultural lá, né? O treinador ir falar com os atletas, o treinador ter o orçamento pra formalizar a folha salarial, né? Ah, você vai ter 100 mil, 200 mil, e aí você basear o time dentro dessa folha salarial, isso não é comum dentro aqui da nossa cultura, até porque tem um executivo de futebol, e o clube não tinha esse executivo de futebol no momento, então eu fiquei adiante disso. Cara, e foi muito desgastante, porque você poder convencer o Sidão, você poder convencer o Cristiano, o Eltinho, logo em seguida o Bruno, e eu tô falando dos jogadores que já tem sua história dentro do futebol, é você convencer eles financeiramente, mas mais do que isso, o processo de um projeto de última hora, né? Que até então nós não tínhamos esse entendimento que o marketing poderia entrar com a vinda do Carlos Verne depois, que foi crucial também pra nós. E diga-se de passagem, tudo que ele nos proporcionou com o marketing e outras coisas, o clube também já pagou também, porque depois teve o ressarcimento dentro da sua renda nos jogos em casa, né? Então foi uma coisa que o Ailton sempre deixou, o presidente Ailton, o exercício deixou sempre muito claro, né? Nós vamos pagar, nós vamos pagar. Mas foi crucial o Carlos ter vindo também. E outras coisas que ele formalizou pra nós, o CT dele. Então ele disponibilizou, arrumou o CT, né? Nós estávamos com algumas partes lá que estavam precárias, né? Campo, alguns departamentos, ele nos ajudou muito. E ele vai ser muito crucial pra sobrevida do clube ainda. Eu espero que as coisas ainda continuem, porque foi crucial. Mas assim você entender o que você representou nisso tudo, é um pouco difícil. A gente sabe que tem uma responsabilidade, mas tem outros caras por trás também, outros profissionais, né? Então eu nunca quero trazer os louros da vitória especificamente, mas entender que cada um teve sua parcialidade e responsabilidade pro sucesso ter acontecido. Obrigado. 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 Obrigado.